A minha vida De mim começou a gostar Eu não sou trouxa, passei a conversa nela Tomei o dinheiro dela e fui pra mesa jogar Os malandruxos não entenderam a camanga Com quatro cartas na manga eu só tinha que ganhar Na outra noite já entrei no ambiente Distintamente, mas levei meu violão Meu terno branco, colarinho, embomado Malandrinho diplomado com uma noite de função Plantei um samba de Adilino Moreira Começou a brincadeira quando prestei atenção Os malandruxos que tinha sido explorado Com uma mulata do lado me pediu explicação Entrei na briga, dei pernada, dei rasteira Quatro ou cinco na poeira eu fiz rolar pelo chão Chegou a cana depois que eu tinha engrossado O salão todo quebrado me levaram pra prisão O que é isso seu guarda? Larga a gente aí que a gente pode repartir essa nota Que nada rapaz, não perdeu o leito das crianças Mas seu guarda vem, não tem nada rapaz Quando tu estava, amanhã tu fala com uma jura e sai O delegado era meu chapa, meu amigo Tirou o castigo, fui pra farra novamente De terno novo com uma gravata roxa Com o dinheiro dos trouxas entrei numa diferente Quanta mulher, quanta bebida, quanto jogo Fingi que fiquei de fogo, mas estava consciente Sorria muito, me fazia humanitário Ia firme no otário e chamava de parente Ora jogava, ora bibi, ora dançava Quanta mulher que sobrava pro malão inteligente Certa manhã eu levei um susto danado da cama Fui acordado com a mer em minha frente Levanta Teixeira, nós temos que viajar Hoje tem fandango no CTG, Osório Porto em Passo Fundo Que fandango nada, sanfona já era O meu negócio agora é cavaco, pandeiro e tamborim Que cavaco, pandeiro, nada rapaz Você, o Teixeirinha, um homem direito O grande cantor regionalista Você se bateu a noite toda Sonhou tolices, hein? É mesmo Muito obrigado, dona Mery Teresinha Acordou o Teixeirinha, foi um sonho, minha gente O Teixeirinha, o Teixeirinha, o Teixeirinha 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 O Teixeirinha, o Teixeirinha, o Teixeirinha